Olá, olá você meu telespectador. Bem, vocês conhecem o Festival de Cultura Meu Vizinho Pardini, que é tudo de bom, eu acompanho e sobretudo aqueles de 60 anos. Bem, ele despertou toda atenção e toda curiosidade e a participação daqueles da terceira idade, como o Paulinho Navarro aqui também. Bem, ele continua em novo formato que você tem que continuar a seguir. Com um olhar direcionado para idosos, ele tem um tema central em suas cinco edições, Viva Sua Idade, e é transmitido no formato de live dentro do canal YouTube do Hermes Pardini. Na edição de hoje do Meu Vizinho Pardini, você vai conferir o comediante Carlos Nunes. Ele apresentou para milhares de pessoas dentro da sua live a peça Francisco de Assis, Do Rio ao Riso. Isso foi diretamente lá do palco do Cine Teatro Brasil Valoreque. O que é idade? É um número que marca o tempo que vivemos? Mas quem disse que tempo é jeito de medir a vida? Idade é uma energia que transcende o tempo. Com a idade, fazemos do simples, simplicidade. Da paz, tranquilidade. De cada um, diversidade. Do coração, sensibilidade. Da alegria, vitalidade. Da presença, identidade. Do sorriso, felicidade. Do agora, oportunidade. Com a idade, entendemos que a vida é um presente. E envelhecer é ter a sorte de viver mais. Em todas as idades. Agora e sempre. Viva sua idade. O Hermes Pardini sempre gostou de cuidar das pessoas. Foi isso que a gente fez a vida inteira, a história inteira da empresa. A gente cuidou, a gente tratou bem, a gente acolheu. E desde 2015, a gente vem fazendo isso através de um programa especial chamado Meu Vizinho Pardini. Mais do que uma empresa perto da sua casa, onde você vai fazer os seus exames, a gente queria ser aquele vizinho muito bacana, aquele que você gosta de receber uma visita ou que vai na casa dele com o dedo de prosa e se divertir bastante. E com essas visitas e com essas interações, a gente se apaixonou por um determinado público. É o público 60 Mares. Quem é o público 60 Mares? São aquelas pessoas que acumularam muitas primaveras e que tem muito a ensinar. Mas também tem muito a aprender cada dia e intensamente. Com isso, Meu Vizinho Pardini, ele muda de conformação. Ele agora, ele é Meu Vizinho Pardini, viva a sua idade. Viva a sua idade significa que, independente da sua idade cronológica, cada dia é importante, cada momento pode ser alegre. E o Pardini está disposto a mostrar essa alegria e compartilhar essa alegria com esse público. Prisioneiro de fama e de fortuna, de festas e banquetes, depois prisioneiro de guerra. E de uma vontade que não era um dele. Um jovem rico e invejado vai ficando enfraquecido. Preso de uma infelicidade que não tinha nome. Oh, Senhor! Fai-me o instrumento da tua face. Muito bacana essa iniciativa do Hermes Pardini. Parabéns também para o Rafael Araújo, ele que é da árvore. E durante quatro anos levou esse projeto genial aí, que literalmente dá espaço, coroa espaço, incentiva exatamente a minha idade. E a próxima atração já tem nome, data e horário. Anote aí, quinta-feira, 19 de novembro, às 20 horas, com a banda Radicals, com o melhor do pop rock nacional e internacional. E você confere tudo mais nas redes sociais do Hermes Pardini. Lembrando que esse projeto até passa pela Lei Federal de Incentivo à Cultura. Grande abraço e até o próximo, se Deus quiser. Legenda Adriana Zanotto